Não precisa fazer isto. Defendemos a direita e tem que pegarmos a esquerda. Não faço isto. Esse é o que você vê. Simpé? Simpé. Simpé? Simpé. Simpé? Simpé. Simpé. Sai para uma repetição. É assim que você vê. E a base A base Aqui é o primeiro lugar Aqui é o segundo lugar Aqui é o segundo lugar Obrigado. Obrigado.